O empresário e presidente do Grupo Zenir, José Alves de Oliveira, o Zenir, recebeu nesta quinta-feira, 19 de julho, o troféu Clóvis Rolim. A homenagem é concedida pela Federação da Câmara de Dirigentes Logistas do Ceará. O troféu tem a proposta de homenagear pessoas que contribuíram para a melhoria da sociedade cearense e também do comércio. O evento, que foi bastante concorrido e aconteceu no Teatro José de Alencar, em Fortaleza, teve a participação de várias personalidades políticas e empresariais de todo o Ceará. Para o presidente da Federação das Câmaras de Dirigentes Logistas, Freitas Cordeiro, Zenir possui todas as características de um homem de sucesso, por isso é digno na homenagem. Hoje, neste recinto majestoso, temos a honra e a felicidade de homenagearmos a figura de um homem cearense que teve como beço nosso agreste e como distintivo a pele curtida pelo sol e clemente que castiga os que manejam a enxada no campo. Dotado de excepcional inteligência, persistência, tenacidade, virtudes coroadas por extremada simplicidade e envolvente simpatia, abraçou a atividade comercial na cidade interiorana de Iguatu, com todos os indicativos apontando para o insucesso. Lutou e aparelhado com a armadura da esperança, constituí uma das maiores empresas do Estado, lida em seu segmento, campeã na arrecadação de tributos. O agraciado desta noite, o empresário José Aldo de Oliveira, nosso querido Zenir, reúne todos os predicados que contemplam os homens de sucesso, sendo digno de ser galardoado com o troféu de Robson Rolim, honrando e dignificando a galeria dos homenageados com aquela láurea, preservando a memória do ícone do comércio varejista cearense que nomina o prestigioso troféu, o saudoso e sempre presente Robson Rolim. Zenir, filho homem mais velho dentre dez irmãos, recebeu o apelido da mãe, ainda criança. Sua trajetória de trabalho começou na roça, aos sete anos de idade, com o pai no início da década de 1970. Aos 14 anos, ele foi para Iguatú, com o objetivo de estudar e trabalhar na loja do seu tio. Começou como auxiliar de serviços gerais e foi progredindo a vendedor e gerente de vendas. Todo o esforço e dedicação culminaram na abertura da primeira loja Zenir, em Iguatú, em 9 de maio de 1992. De lá até hoje, a empresa conta com 50 lojas, em 40 municípios do Ceará. Possui mais de dois mil colaboradores. É famoso pelo slogan do Papo Cozeri. O empresário tem como objetivo abrir mais dez unidades nos próximos dois anos. representando a família. Então, mais uma vez, quero dizer que todos nós, tanto a minha família, como a família do Zenir Móveis, estamos muito felizes com esse troféu. Já recebemos muitos reconhecimentos, mas quero dizer que esse vai ficar no coração da nossa família, porque estamos recebendo um troféu de uma família para outra família. Eu muito obrigado a todos vocês. Para quem está acompanhando esta reportagem, pode fazer a seguinte pergunta. Qual o segredo do sucesso de Zenir? A resposta é simples. Manter sempre a humildade. Ter muita competência. Respeitar todos os colaboradores. E o principal, manter a união e o amor de sua família. O resultado é uma história de sucesso. Que motiva a todos os empresários. Não apenas do Ceará, mas de todo o Brasil. Zenir, Zenir! Eu já estou aqui! Eu já estou aqui! Zenir, Zenir! Zenir, Zenir! Eu já estou aqui! Eu já estou aqui!